Pra você que está aqui em São Paulo, pra você que está em outros estados do Brasil e pela Record Internacional, me chegou uma reportagem agora. Maria, 35 anos, dois filhos. Ela mora com o dele, chega em casa toda machucada e o filho leva Maria pro hospital. Ela entra em coma, morreu 20 dias depois no hospital. Maria fez uma revelação grave pros filhos. Ela conta que foi agredida por Marli, a esposa de Prudêncio, um homem com quem ela tinha tido um caso. Me dá a imagem, por favor. A Maria que namorou Prudêncio não sabia que ele era casado com Marli. Quando descobriu, terminou o relacionamento. Mas Prudêncio teria continuado insistindo em ter Maria como amante. A esposa descobriu que era traída e começou a ameaçar Maria e os filhos da manicure dizem que a vítima foi a uma festa. Tudo foi armado por Prudêncio e também por Marli. Logo depois, aconteceu o pior. A vingança se concretizou. Aí tá, tá a vítima, olha, nos momentos felizes, ao lado de quem ela mais amava. Segundo os filhos, a manicure era uma pessoa doce, amorosa, sempre muito compreensiva com os amigos. E agora, a família toda a ver nesta trama mortal. Põe no ar. Essas imagens de um vídeo de família mostram Maria Deusimar Campos de Araújo, de 55 anos, em momentos de felicidade. A festa aconteceu no Piauí. Há oito anos, Maria não via a mãe. A mulher teria guardado dinheiro para participar da comemoração dos 80 anos de vida da mãe. Só para dar um abraço à mãe dela. A Mag, oito anos, não chegava perto dela. Hoje veio dar um abraço à sua mãe. São Paulo também. Como é que o senhor está se sentindo hoje, né? Eu, muito feliz por estar perto da minha mãe. Com isso. Depois desse abraço emocionado entre mãe e filha, Maria voltou para São Paulo. A mulher trabalhava como manicure e estava separada do marido há quase oito anos. Pouco tempo depois da festa, Maria teria sido agredida e as graves lesões causaram a morte da manicure. É até difícil falar, né? Porque a gente perdeu, assim, a nossa rotina, né? Serviço, a nossa vida não é mais a mesma. Estamos destroçados. Por dentro, não é mais o mesmo. Nós não somos mais o mesmo. A morte de Maria seria um mistério se no hospital ela não tivesse feito uma revelação para os filhos. Ela conseguiu falar ainda. Ela falou, eu fui agredida pela Marli. Aí eu falei, pela Marli, tá bom, vai passar, Maria, vai passar. Aquele momento foi a despedida mesmo, né? Desde então que ela entrou em coma, ela nunca mais abriu os olhos. Maria não contava para os filhos, mas teria aqui na capital paulista um relacionamento com este homem, Prudêncio Pereira dos Santos, de 48 anos. Prudêncio era casado com Marli, mas não teria contado para Maria. Quando a manicure descobre o triângulo amoroso, termina o namoro com Prudêncio, que é açougueiro. Mas o pior ainda estaria por vir. Marli descobre que havia sido traída. E Marli teria então começado a ameaçar Maria. Uma amiga da minha mãe que presenciou mesmo, a Marli ameaçando minha mãe, né? Falando que ia lá em casa. Essa amiga da minha mãe falou, ó, já vi ela na porta da sua casa. Entendeu? Fazendo ameaças, gritando lá no portão que vocês moravam, né? Maria não contou para a família sobre as ameaças. Segundo os filhos, ela teria sido vítima de uma emboscada de Marli. Depois de ser agredida, Maria lutou pela vida por cerca de 20 dias, internada neste hospital. De acordo com o que os filhos da Maria ficaram sabendo sobre o dia do crime, tudo teria acontecido exatamente assim. A Maria tinha acabado de sair do salão de cabeleireiro que fica nesta rua, a caminho da casa onde ela morava. Quando ela passava por aqui, o Prudêncio estaria neste local. Ela parou então para conversar com o Prudêncio. Só que poucos minutos depois, quem iria aparecer aqui seria a Marli. Já enfurecida, com muita raiva, teria começado uma discussão com a Maria. O Alisson, que é o filho que conversou com a testemunha do crime, disse o que para você, Alisson? Então, ele me disse que foi o seguinte. Ela começou a conversar com a minha mãe e nessa discussão, falou se não largasse ele, não largasse ele, né? E ia matar ela. E nisso, essa Marli deu um tapa na cara da minha mãe. Na hora que ela deu um tapa, minha mãe, que não é de confusão, não é de briga, ela saiu e foi para casa. E nisso que minha mãe foi caminhando, veio uma Marli de lá pelas costas, derrubou ela mais ou menos nesse local, né? E na hora que derrubou, minha mãe ficou sem defesa. Aí que vem as coronhadas. Depois de todas essas agressões, a Maria ainda conseguiu, com muita dificuldade, levantar e caminhar até a tua casa, até a casa onde ela morava. Leonardo morava com a mãe. Ele estava em casa quando ela chegou depois da agressão na rua. De início, ela evitou contar. Tinha medo que os filhos fossem atrás de Prudêncio e Marli. Temer na reação nossa. Não, não vai fazer nada, já está resolvido. Ela temeu alguma coisa pior de a gente fizer, né? Assim, com revolta, né? Ela podia ter vergonha também, né? Constrangimento de alguma coisa, né? Mas, assim, pelo que eu fico sabendo, ela nem queria mais nada com esse cara. Esse cara que ficava atrás dela, perseguindo ela. Os filhos levaram a mãe para o hospital. Leonardo conta o que ouviu do médico. Eu sinto muito. O estado da sua mãe é grave. Ela está com dois coágulos na cabeça. A entrada dela está queda de altura. Queda de altura é o quê? Queda do próprio corpo. Isso aqui foi uma agressão. Vocês têm que ir na polícia. Apesar do que dizem os filhos de Maria, a investigação ainda está no início. A polícia tem depoimentos de testemunhas marcados. Por enquanto, Marli não é considerada suspeita. Leonardo e Alisson só querem respostas para a morte da mãe. Espero que seja esclarecido, resolvido e os culpados sejam punidos, né? Olha, para você que está chegando agora a nossa Cidade Alerta, um caso. Um caso mortal também. O que tem a ver esses três que estão aparecendo no seu vídeo, eu vou contar para você. Repara o primeiro, do lado esquerdo do seu vídeo. Esta é a vítima. E esses outros dois, que também aparecem simultaneamente na tela da sua televisão, são amigos da vítima. Vem para mim, por favor. E a polícia começa a investigar o assassinato de um jovem. Um rapaz adolescente. Quando começa a esmiuçar mais o caso, chega até o mandante do crime. E o mandante do crime era o melhor amigo de Lucas. O melhor amigo de Lucas Mateus, de 18 anos, que na verdade tinha sido contratado por um outro amigo para matar Lucas. Sabe por causa de quê? Sabe o que valia a vida do melhor amigo ou não? Pouquíssimo dinheiro. Uma moto. Uma moto. Ele matou simplesmente, olha só, a que ponto chega a maldade do ser humano. Eles mataram, fizeram esse plano mirabolante para matar o Lucas e ficar com a moto dele. Amigos de infância, hein? De empinar pipa, de um visitar a casa do outro. Tem as imagens do caso aí ou não? Já chegou ou não? Eu tenho nesse momento a prisão. Você vai vendo. Os envolvidos no caso, abre o áudio, vão sendo presos pela polícia. Abre o áudio, por favor. O mandante do crime é Walter. 18 anos de idade, amigo de infância. Walter planejou a morte de Lucas. Em detalhes, o falso amigo, quando foi interrogado pelo delegado, contou detalhes do que fez. Como planejou esse crime, mas foi solto. Se você pensa que ele está respondendo na prisão, não. Foi solto, está em liberdade e o outro está foragido. Põe no ar. Matheus Vinícius Araújo dos Santos, de 18 anos, foi preso em casa, em Nova Iguaçu. Em depoimento à polícia, o jovem confessou que atirou pelo menos duas vezes contra Lucas da Silva Calixto, de 17 anos. O motivo seria o roubo de uma moto. O suspeito contou que o plano foi arquitetado por um amigo de infância da vítima, Walter Duarte Rocha de Andrade, de 18 anos. Na época do crime, o repórter Sérgio Frias acompanhou um protesto de familiares e mostrou mensagens trocadas por um aplicativo de celular. Nelas, o suspeito pede para Lucas ajudar a consertar uma moto de um amigo dele. Lucas não era mecânico, mas chegou a trabalhar dois meses em uma oficina. Em uma outra mensagem, Walter chegou a oferecer dinheiro a ele pelo conserto. O crime aconteceu no fim do mês passado. A família encontrou o corpo do rapaz um dia depois do sumiço. O repórter Sérgio Frias foi até o local, uma área rural pouco movimentada. O caso está sendo investigado aqui pela divisão de homicídios da Baixada Fluminense, em Belfor Roxo. Segundo o delegado responsável, depois do crime, Walter chegou a confessar à polícia que foi ele quem planejou a morte do amigo de infância. Ele chegou na semana, mais ou menos há dez dias, ele chegou, contou toda a história, contou que arquitetou o plano e reconheceu o Matheus pela foto e mostrou para a gente onde morava o Matheus. Diante desses fatos aí, desse depoimento, foi representada pela prisão temporária dos dois bandidos. A prisão saiu e conseguimos pegar até agora, então, somente o Matheus, que foi o executor do crime. Tudo por causa da moto de Lucas. A condição seria a seguinte, Walter gostava de andar de moto e o Matheus, depois que sobretraísse a moto e matasse a vítima, emprestaria essa motocicleta para ele. O tio de Lucas conta que o erro do sobrinho foi confiar demais nas pessoas. O Lucas era um rapaz bom assim, gostava de ajudar, tanto é que ele não queria o dinheiro da mensagem que o rapaz estava oferecendo para ele 300 reais. Ele não queria o dinheiro, ele só queria que colocasse gasolina na moto para ele salvar o rapaz que estava enguiçado. A polícia pediu a prisão dos dois por latrocínio, que é roubo seguido de morte. A pena varia de 20 a 30 anos de prisão. Walter continua foragido. A família espera que seja preso logo. Estamos torcendo para isso, para prender ele o mais rápido possível. Porque a família fica com medo também, né? Você não sabe, a gente tem residência fixa. Não tem como confiar. E esse que está sendo preso, olha, me dá imagem, por favor, esse homem que está sendo preso. Segundo a polícia, faz parte de uma facção criminosa. E ele confessou em detalhes o assassinato de um policial militar e revela ainda aos policiais onde ficava, vai vendo aí junto comigo, um cemitério clandestino usado pela facção. Fica aqui na represa de Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. A polícia também conseguiu prender outros dois chefões do crime, hein? Tudo isso aqui em São Paulo. Pode encher a tela. Estas escutas telefônicas foram feitas minutos antes do assassinato do cabo Flávio do Carmo, de 45 anos. Dois criminosos, conhecidos como Caixa e Chaveiro, se preparam para atacar o PM. Eles estão de campana nesta padaria e confirmam a identidade do alvo. O Bico está aqui, mano, não sabe se é ele. Parece, está pelo grisalho, mas não está, está meio de lado, mas quadradinho, mano. Mas é coroa, né, entendeu? Só um minuto, por favor. Léo Gordo foi preso pela delegacia de roubo a bancos um mês depois da morte do PM. Ele disse que cometeu o crime por ordem de uma facção criminosa. No outro, Grampo Gordo dá ordem para Caixa pegar as armas do crime. Eles falam em código. Uma peça é uma arma. Uma grandona, uma metralhadora. Pista quer dizer pistola. Peça já descei já, mano, que nós vamos pegar a grandona e uma pista. Certo, irmão? Sim. Aí eles vão pegar as outras que tiveram lá e descer e concluir, né, mano? Cabo Flávio foi surpreendido por dois homens, possivelmente Caixa e Chaveiro. Eles se aproximaram a pé e atiraram. O policial fazia bico como segurança da padaria. Ele estava armado, mas não teve tempo de reagir. O colete à prova de balas que o cabo Flávio usava foi perfurado. Minutos após o crime, Gordo liga para outro criminoso do bando e confirma a execução. Já era. Tá bom. Tudo tranquilo. Falou. É nóis, então. Neste outro grampo, o braço direito de Gordo, Baré, se surpreende quando descobre que está sendo seguido pela polícia. É o seguinte, cara, tem um helicóptero da civil aqui em cima de mim aqui, mano. Logo depois, Baré liga para um advogado. Quer saber o que fazer com uma das armas usadas para matar o PM. Cícero Júnior, o Juninho, é acusado de chefiar a venda de drogas em cinco cidades da região metropolitana de São Paulo. Com o Juninho, foram encontradas cartas da facção criminosa. São mais de 50 páginas escritas à mão. Nas cartas, há o relato da execução de um policial militar. O policial seria Joaquim de Carvalho, executado em Ferraz de Vasconcelos. Segundo a polícia, Juninho pode ter sido o autor do assassinato. Entre os documentos, ordens para executar outros policiais da mesma corporação. Na casa de outro importante homem da facção, a polícia apreendeu parte do arsenal do crime organizado. Bananas de dinamite, munição, 17 quilos de cocaína e material para embalar a droga. Tudo isso na casa de um acusado de pertencer à facção, na zona sul da capital. Com ele, também estavam duas listas com nomes de vários PMs. Homens marcados para morrer. Um fala que fica moscando na padaria, o outro fica no supermercado tal. Você vai ver agora um vídeo feito pela polícia civil. Um integrante da facção criminosa revela aos investigadores a existência de um cemitério da organização. Ele funcionaria aqui nessa área, perto da represa Billings, na zona sul de São Paulo. Está enterrado três corpos aí. Quem leva a polícia até o cemitério clandestino é um acusado de assaltar um buffet na capital paulista. A área é bem grande, mas ele vai direto ao local onde os corpos estavam enterrados. É o criminoso quem abre as covas. Segundo a polícia, os homens enterrados aqui foram julgados e condenados à morte. Eles teriam estuprado uma adolescente. Exatamente aqui, os três corpos estavam aqui. Mas foi um outro assassinato na cidade de São Paulo que intrigou a polícia. O sócio dessa loja de automóveis da zona sul de São Paulo, que agora está fechada, foi mais uma das vítimas da violência em São Paulo. Ele foi levado daqui algemado por quatro homens que se diziam policiais. As câmeras de segurança gravaram o sequestro. A ação durou menos de 15 minutos. As imagens mostram o momento em que os criminosos chegam de carro com um giroflex no teto. Os quatro estão armados e usam distintivos e coletes policiais. Eles entram, procuram pelo empresário Alexandro Gomes da Silva dentro da loja. Sobem até o escritório. Minutos depois, voltam com um computador e levam o Alexandro ao gemado. Na saída, o carro já não estava com o giroflex no teto. Chegando lá em cima, começou uma conversa, eles falando que a loja estava toda errada, que eles têm tudo na mão, que é de conversa. Eu falei, meu, então me mostra o que está de errado aí, me dá o documento. Ao sair, um dos homens deixa o celular com o irmão do Alexandro. Segundo parentes, foi através deste aparelho que eles fizeram contato. A família tentou começar uma negociação de pagamento de resgate, mas os criminosos executaram a vítima na madrugada do dia seguinte. Segundo as investigações, o sequestro pode ter sido forjado. O crime pode ter sido um acerto de contas. O corpo de Alexandro foi encontrado quase 12 horas depois pela polícia, nesta rua de Diadema, na Grande São Paulo, a 20 quilômetros da loja dele. O comerciante foi morto com tiros na cabeça e apresentava sinais de espancamento. Alexandro era casado e tinha dois filhos. Ele era investigado por envolvimento com bingos e caça-níqueis. A polícia apura se o crime organizado está por trás da morte. Novas vidas inocentes se perdem na luta entre as forças de segurança e o crime organizado. E atenção, meus amigos, uma mulher sai do trabalho e no meio do caminho acaba atacada e abusada por Everton. Este homem de 27 anos de idade. Põe no ar a imagem desse. Esse aí é o homem apontado pela polícia como criminoso que ainda teria tentado matar a vítima antes de fugir. Vem pra mim, por favor. Minutos depois, a polícia apareceu e conseguiu salvar a mulher e encontraram Everton que foi preso. Os momentos de terror não saem da cabeça. Esta mulher de 30 anos, que prefere não se identificar, sobreviveu a um pesadelo. Muito agressivo, muito forte. Foram socos, chutes. Eu estava muito frágil de tanto apanhar na minha cabeça. Eu não estava enxergando nada, quase. De forma fria e calculada, Everton da Silva Dutra, de 27 anos, ficou à espreita esperando que uma vítima aparecesse. Quando encontrou, a violentou e tentou matá-la. Era por volta de 11 horas da noite quando a vítima voltava do trabalho para a casa. Ela desceu de um ônibus e decidiu fazer o resto do trajeto a pé. Mais ou menos nesse ponto, um homem se aproximou e perguntou se ela tinha cigarro. Ela disse que não e continuou andando. Mas ele a seguiu e a agarrou. Ela foi arrastada para dentro do mato, onde o bandido abusou da vítima. Foram cerca de duas horas lutando para tentar sobreviver nas mãos do criminoso. Até que ela caiu nesse valão. Foi aqui que ela foi encontrada pela Brigada Militar por volta das duas horas da madrugada, nua e muito machucada. O homem fugiu, mas foi encontrado pela polícia próximo à cena do crime minutos depois. Com ele estava o celular da vítima. Ele fica 24 horas ligado nessa cena. Por segundos eu consigo me distrair. Eu estou viva, mas de uma certa forma eu morri um pouco também. Me dá a imagem do preso, hein? Me dá a imagem do preso. Você vai vendo este homem. É apontado pela polícia como o assassino de um executivo de uma multinacional. O executivo foi encontrado morto em casa depois de ficar dois dias desaparecido. Você vai vendo o momento exato da prisão. Os colegas de trabalho procuraram a polícia quando Maurício faltou a um compromisso. Vem pra mim, por favor. Maurício foi visto pela última vez no prédio onde morava, aqui na região metropolitana de São Paulo. Ele estava acompanhado de Gil Deir, com quem tinha um relacionamento há sete anos. E esse homem que está sendo preso era o que as pessoas suspeitavam. Gil Deir, ele confessou o assassinato de Maurício. Põe no ar. Maurício Martins tinha 49 anos, era supervisor de vendas em uma multinacional e morava nesse prédio de classe média alta em Jundiaí. Segundo a família, há cerca de sete anos, Maurício mantinha um relacionamento afetivo com Gil Deir Antunes Alves. Um jovem de 20 anos, com passagens pela Fundação Casa, quando era adolescente. Gil Deir era registrado como familiar no prédio onde Maurício morava. E a presença dele era quase diária. No dia 5 de abril, Maurício tinha uma importante reunião de negócios. Ele confirmou a presença com os colegas de trabalho. Minutos antes do último contato, as câmeras do prédio mostram Maurício chegando no apartamento com Gil Deir. Ele não sabia, mas o encontro terminaria em tragédia. Um colega de trabalho percebeu a falta dele em compromissos profissionais. E o último contato que ele teve já fazia dois dias, ele procurou pela Polícia Civil e registrou uma ocorrência de desaparecimento. A Polícia Civil esteve no apartamento e acabou encontrando o corpo que já estava ali provavelmente por dois dias. Maurício foi morto a facadas. No apartamento, não havia nenhum sinal de arrombamento, mas alguns objetos haviam sido roubados. Indícios de que a vítima conhecia o autor do crime. Logo no início das investigações, a Polícia Civil mapeou os locais onde Gil Deir poderia se esconder, como as casas de amigos e parentes. Mas foi durante uma outra ocorrência que o criminoso foi localizado. Ele estava na cidade de Jarinu, onde faria parte de um esquema de tráfico de drogas. Durante um flagrante da Polícia Militar, o suspeito foi localizado. E os PMs identificaram que já havia um mandado de prisão por latrocínio. Em depoimento à Polícia Civil, Gil Deir assumiu o crime, mas negou que o motivo fosse passional. Ele disse que prestava serviços ao supervisor de vendas e foi ao apartamento cobrar uma dívida. O criminoso contou em depoimento detalhes de como matou Maurício. As câmeras do prédio mostram o momento em que o assassino deixa o apartamento. Ele havia trocado de roupa e não demonstra nenhum tipo de nervosismo. Gil Deir vai embora com o carro da vítima. São Paulo, uma reportagem aqui da capital paulista. Peruanos foram libertados de trabalho escravo numa confecção na zona leste de São Paulo. Me dá imagem, por favor. Me dá imagem. A informação, minha gente, é que eles trabalhavam 16 horas por dia, não comiam direito. Segundo a polícia, eram mantidos em cárcere privado. E o dono da confecção, que é boliviano, já está preso. Foi preso em flagrante. A polícia descobriu tudo por meio de denúncia de ex-funcionários que conseguiram fugir do local. E quem não trabalhasse as 16 horas por dia, ficava sem comida, hein? A reportagem de São Paulo já está no ar no Cidade. Os peruanos recebiam apenas 30 centavos por cada peça de roupa costurada. Como não conseguiam alcançar a meta de fazer 100 peças por dia, exigida pelos empregadores, os estrangeiros eram punidos e impedidos de se alimentar. Como castigo, cortavam o café da manhã deles, quando eles não conseguiam produzir 100 peças. Eles foram encontrados em situação precária. No local, um porão de uma casa na zona leste de São Paulo, não tinha janela nem ventilação. A polícia chegou até lá depois de uma denúncia anônima de dois costureiros que conseguiram fugir pelo telhado um dia antes. Segundo a polícia, os peruanos vieram ao Brasil com a falsa promessa de receber 2 mil reais por mês. A viagem para cá de ônibus foi paga pelo empregador. Mas assim que chegaram aqui em São Paulo, os peruanos descobriram a mentira. O salário era de apenas 600 reais por mês por 16 horas trabalhadas por dia. Além disso, eles eram mantidos em cárcere privado. Efraim, o empregador de origem boliviana, foi preso em flagrante. Ele vai responder por trabalho escravo. A pena é de 2 a 8 anos de prisão. Olha, a reportagem que eu vou mostrar agora para o senhor e para a senhora, também, que está chegando, vocês que estão chegando agora à nossa Cidade Alerta aqui em São Paulo, talvez seja uma das mais inacreditáveis que eu já vi nos últimos tempos. Parecia ser uma fatalidade, não é? Mas agora a polícia investigou o direito e passa a ser investigado como crime passional. Um crime premeditado. Tem a imagem aqui ou não da Gisbel? Essa moça aqui perdeu o emprego. Ficou desempregada e, segundo a primeira informação, ela resolveu virar traficante. Para garantir a segurança dela, enquanto vendia a droga numa boca de fumo, ela resolveu comprar um colete à prova de balas. Presta atenção. Ela vai até a loja comprar o colete à prova de balas e fala para o vendedor. Para eu saber se esse colete é bom, eu quero que você faça o teste. O vendedor foi, pegou o colete à prova de balas, colocou numa árfure, pegou a espingarda e atirada. Ela, não, 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 não. Coloca em mim o colete e atira aqui para ver se esse colete é bom mesmo. O cara falou, se você insiste, botou o colete nela, pegou a espingarda, atirou e matou a mulher. Diz que a mulher teria pedido para ser a cobaia nesse teste. Mas me dá as imagens que estão chegando agora. Por que prenderam o Leonardo, que é o vendedor? A polícia começou a investigar direito e as peças não estavam se encaixando. As ideias não estavam batendo. Será que Gisbel realmente teria essa imbecilidade de pedir para testar o colete no próprio corpo? A família dela nega a versão de que era traficante e diz que tudo não passou. Prestem atenção no detalhe agora. Tudo não passou da armação do ex-marido com quem ela teve dois filhos. Põe no ar. Este foi o colete balístico usado pela vítima, Gisbel Arisiane Martins da Silva, de 29 anos. Segundo a polícia, o objeto estava com prazo de validade vencido e foi adulterado. Dentro tinha apenas algumas folhas utilizadas para exame de raio-x e não a fibra sintética, normalmente utilizada, que seria mais forte que o aço. O vendedor, Leonardo Lima, de 18 anos, com passagens pela polícia por tráfico de drogas, foi preso horas depois do crime. Ele usou esta arma para testar o colete, uma espingarda de caça adaptada para munição de calibre 22. Era início da tarde aqui em Butiá, região carbonífera do estado, quando o Gisbel procurou pelo vendedor do colete. Segundo informações, ela tinha o interesse no produto porque entraria para o mundo do crime. A mulher planejava abrir um ponto de tráfico de drogas aqui na cidade. Tudo leva a crer que ela pudesse ou já estar traficando ou entrando para o crime. Até onde se sabe, ela queria esse colete, óbvio, para se proteger. Em depoimento à polícia, o autor do disparo disse que sugeriu à vítima que colocasse o colete em um tronco de árvore para fazer o teste. Mas Gisbel não aceitou a sugestão do vendedor e insistiu que ela mesma queria testar o produto. A bala atravessou um peito da vítima. Ela foi levada para o hospital de Butiá, mas não resistiu ao ferimento. Nós viemos até a casa de Gisbel no bairro Charrua. Aqui, ela morava com a mãe e seus dois filhos, uma menina de 8 e um menino de 10 anos. A família não acredita na versão dada pelo atirador. Isso é mentira. Comprar colete não. E ela nem tinha com o que comprar colete. Nem para que comprar. A versão que eu tenho, que eu sei que o rapaz pediu para ela experimentar o colete. Para testar o colete, que era a prova de bala. É essa, mas eu não acredito nisso. Era calma, era ingênua, era amiga de todo mundo. Todo mundo gostava dela. Eu, como tia dela, eu acredito que seja mentira. A tia afirma que a vítima nunca teve envolvimento com o tráfico de drogas. E a família acredita que a morte tenha sido encomendada pelo ex-marido de Gisbel. Uma armadilha. Por que ele vendeu o colete para esse rapaz e mandou a Arisiane, e o rapaz mandou a Arisiane experimentar o colete? A polícia vai ouvir outras testemunhas e ainda quer saber como o colete balístico, que está em nome de uma empresa de segurança, foi parar nas mãos do criminoso. Nós vamos também fazer contato com essa empresa durante o inquérito, para esclarecer como é que esse colete foi parar numa boca de fuma aqui da cidade de Butiá. Ninguém tem o direito de tirar. É, ninguém mesmo. Agora, me diga uma coisa, Percy, tem que ter muita falta de inteligência para botar o colete no próprio corpo, não é? Botar o colete no próprio corpo e mandar atirar. Mulher, só se fosse maluca. E que, como ela pretendia usar isso para o mundo do crime, qualquer pessoa no mundo do crime ou não, sabe que o teste balístico não é feito numa própria pessoa. É evidente, não é? Não existe isso. A história está muito mal contada. Atenção, uma mãe, atenção São Paulo, uma mãe tenta enganar, tenta enganar. Mas, peraí, que imagem é essa que eu estou vendo, hein? Que imagem é essa que eu estou vendo? Põe essa imagem, por favor. Quem é esse que chegou agora, hein? Quem é esse que chegou agora, por favor? Esse homem. Esse é o filho. Uma mãe ajudou a polícia a prender o Ademildo, hein? Era essa a imagem que eu estava esperando. Ele matou, atenção São Paulo, ele matou o próprio pai de 62 anos. Ele vai sendo preso pela polícia. Na delegacia, ele confessou com todas as letras o que fez. Ele matou o pai. Adivinha você de casa por quê? Tudo por causa de dinheiro. Ele tentou roubar o pai para pagar uma dívida. E depois de uma briga, ele atacou e foi a discussão fatal. Põe no ar. Silvana não consegue esconder a revolta contra o irmão. Ele é suspeito de matar o próprio pai. Ele foi frio. Ele foi cruel. Tanto que uma pessoa que faça isso, eu tenho meu pai, eu amo meu pai, eu estou indignada pelo que aconteceu. Mas se fosse eu que tivesse feito isso com meu pai, eu não queria nem viver mais. Ele viveu, ele saiu, entendeu? Ele andou com os amiguinhos dele, ele foi para a favela. A irmã acredita que ele premeditou o crime. Porque ele teve tempo de trocar de roupa, ele teve tempo de limpar a faca do crime. Então, acho que foi friamente que ele fez isso tudo com meu pai. Ademildo da Silva Alves Júnior tem o mesmo nome do pai. Ele estava desaparecido desde o dia do crime. Acabou preso porque a mãe ajudou a polícia a localizar o filho. Ademildo estava na favela de Acari, escondido. O jovem, de 22 anos, é apontado pela polícia como sendo o assassino do pai. A mãe contribuiu da seguinte forma. Ela tentava localizar o filho e nos repassava essas informações. Ademildo da Silva Alves, de 62 anos, era açougueiro. E foi morto a golpes de faca na madrugada do último dia 12, na casa da família em São João de Miriti. O neto de Ademildo, de apenas 5 anos, foi quem encontrou o avô já sem vida. Segundo a polícia, o jovem matou o pai por causa de dinheiro. Ele é usuário de drogas. E nos últimos dias, os dois vinham se desentendendo bastante em função do vício. Naquela noite, preocupado, o pai aguardava o rapaz voltar para casa. Vizinhos contaram que depois de ouvirem uma discussão, houve um profundo silêncio. Por isso, acharam que tudo estava bem. A Ademildo Júnior fugiu de casa logo depois de cometer o homicídio. Na delegacia, ele confessou o crime. No depoimento, o jovem disse que está arrependido do crime. A família não acredita. Eu não aceito isso. Eu não vou aceitar nunca. Não vou perdoar ele. Ele, para mim, é um monstro. Um monstro que nunca na minha vida vou perdoar. E ele que nunca procure mais a gente, considera a gente como nada. A família não considera ele mais. A irmã está aliviada com a prisão. Todos temiam que Ademildo Júnior pudesse também ameaçar os parentes. Silvana sabe que, apesar da prisão do irmão, nada poderá trazer o pai de volta. Meu pai, ele não vai trazer de volta. O meu herói, ele não vai trazer de volta. Ele não vai, entendeu? Mas, pelo menos, eu posso dizer e olhar para o céu e falar, meu pai, a justiça foi feita. E atenção, São Paulo, a polícia. A polícia está atrás da quadrilha que fez um arrastão num prédio de luxo. Me dá imagem, por favor. Você vai vendo tudo foi filmado pelas câmaras de segurança que mostram os criminosos no elevador depois que invadiram três apartamentos. Um dos bandidos tranquilamente bebe cerveja que pegou. E essas moças aí que você está vendo no meio desses outros bandidos eram vítimas. Põe no ar. Este vídeo mostra a quadrilha entrando em um dos elevadores do prédio. Os bandidos tentam disfarçar e até se falam enquanto descem. Um dos homens bebe uma cerveja que encontrou em um dos apartamentos. Quando chegam ao térreo, todos descem. Este outro vídeo mostra a fuga dos ladrões. Uma mulher passa pela entrada principal do condomínio sem nenhuma dificuldade. Segundos depois, ela retorna, acompanhada dos comparsas. Eles se abraçam e parecem comemorar. Na sacola de uma delas estão objetos, dinheiro, cheques, joias e relógios levados dos três apartamentos invadidos. Em seguida, todos fogem. O carro usado na fuga já aguardava na esquina. Nós estamos no 17º andar aqui do prédio. Com a autorização de um morador, a gente vai mostrar com exclusividade um dos três apartamentos que foram invadidos pela quadrilha. O apartamento é este aqui, 1701. Aqui na entrada a gente já vai ver o que eles fizeram para poder entrar no apartamento. Aqui, tiraram o miolo aqui da fechadura. Desse lugar aqui, os bandidos não quiseram nada. Olha o que eles fizeram. O morador está autorizando a nossa subida. A gente vai subir aqui para o segundo andar aqui do duplex, para a gente mostrar de que forma essa quadrilha agiu. Vieram até aqui e aí os bandidos escolheram esse quarto aqui. Por que eles escolheram esse quarto aqui? É o que a gente vai mostrar agora. Vem cá, André. Olha onde eles vieram. Olha o que eles queriam. Aqui, olha. Eles queriam um cofre. Como já tinham conseguido o que queriam, os bandidos deixaram para trás um tablet de dois mil reais. No mesmo andar, mais vítimas. Aqui do 1702, de acordo com as informações preliminares, daqui os criminosos levaram cerca de quarenta mil reais em joias. Esses dois apartamentos, então, são dois dos três que foram invadidos. A polícia ainda não sabe por quanto tempo a quadrilha ficou no prédio. A facilidade com que os bandidos entraram e saíram intriga a polícia. Para o delegado, os criminosos são especializados em arrastões. Mais um caso aconteceu no mesmo horário em outro prédio de luxo na zona sul de Bauru. Apenas um quilômetro separa os dois condomínios. A quadrilha não teve dificuldades para entrar, arrombar dois apartamentos no mesmo andar e sair sem levantar suspeitas, levando joias, dinheiro e aparelhos eletrônicos. Como os crimes são muito parecidos, a polícia vai investigar se a mesma quadrilha agiu duas vezes em Bauru num único dia. E essa outra imagem que está me chegando é um outro bandido, hein? É um outro bandido, segundo a polícia, muito perigoso. Segundo os policiais, ele se entrega como assassino de um produtor de eventos. Vai sendo preso pelos policiais e ele diz que cometeu o crime porque estava sendo assediado pelo produtor. Põe no ar! O acusado se apresentou por conta própria em uma delegacia de Salvador e foi levado para a cidade de Feira de Santana, onde foi preso. Gleidson Bezerra da Silva, de 20 anos, confessou o crime um dia após a polícia civil divulgar a foto dele. No dia 8 de junho, ele matou com um golpe de faca o produtor de eventos Cristin Antônio de Araújo dentro de um bar. A faca estava lá, no local, mas como ele está arrependido, eu não fiz realmente para pegar no pescoço dele. Eu dei para pegar no peito dele. No início das investigações, a família da vítima disse à polícia que Gleidson mantinha um relacionamento com o produtor de eventos. O acusado negou essa versão e disse que constantemente era assediado. Me chamava para ir para casar dele, falava que ia me dar dinheiro. Segundo as investigações, após cometer o crime, Gleidson se escondeu em casas de parentes na cidade de Feira de Santana e em áreas vizinhas, até chegar a Salvador. Como o cerco se fechou, ele resolveu se entregar. Caso que intriga o município de Guarulhos, retrato falado, câmeras de segurança, denúncia anônima. Nada disso até agora foi o suficiente para a polícia de Guarulhos encontrar o responsável pelos ataques. Me dá imagem desse homem. Nós vamos descobrir agora numa reportagem especial porque é tão difícil chegar até o abusador de Guarulhos. Põe no ar! Para elas, é difícil manter a rotina de ida e volta ao trabalho sem ao menos se lembrar do que aconteceu por esses lados. Antigamente não tinha isso aqui. Mas agora você já sai ciente do que, né? Pronto já de... só pedindo a Deus mesmo. Sai preocupado? Preocupado, eu saio preocupado. A região é afastada do centro de Guarulhos. O endereço ficou marcado pelo registro de um crime brutal. Gravado por câmeras de segurança. Quase cinco horas da manhã, uma mulher a caminho do trabalho é atacada quando um carro prata se aproxima. O motorista espera a aproximação da vítima e corre atrás dela. Ele a agarra e volta para dentro do carro. A senhora fica com medo do quê? Ah, de acontecer o mesmo com a gente, né? Segundo a polícia, o suspeito teria cometido pelo menos dois abusos na mesma região. Este retrato falado foi elaborado pela polícia com base no depoimento das duas vítimas. Um homem negro com cerca de 35 anos e 1,80m aproximadamente. O rosto do retrato falado chamou a atenção de outras mulheres. Esta jovem disse que escapou por pouco do mesmo homem. Das vezes que ele me seguiu, duas vezes ele já desceu do carro para mim pegar. Uma outra disse que teve o celular roubado pelo suspeito há cerca de 20 dias na zona norte da capital. Depois do roubo, ele ainda mandou mensagens para uma amiga dela tentando marcar um encontro. Todos esses dados coletados pela polícia, além do retrato falado, servem de suporte para se chegar a um suspeito. Mas muita gente estranha que até agora o criminoso não tenha sido identificado. Com a tecnologia que tem hoje, eu acho que a polícia tem, teria assim, é estranho, muito estranho mesmo. Já era para ter prendido essa pessoa. A polícia de Guarulhos conduz as investigações com base em algumas pistas. E claro, o que ajuda muito nessa etapa são as imagens das câmeras de segurança e o retrato falado feito pela polícia científica. Agora, o que muitos moradores daqui afirmam quando falam sobre o caso é que este homem possivelmente já foi embora há muito tempo. Outros dizem que já caiu no mundo. A gente repassa essa pergunta para o nosso especialista em segurança, o Alexander Grieves. É verdade? É possível que este homem já esteja muito longe daqui, esse criminoso? Pode ser que sim, porém, provavelmente não, porque ele se sente em uma zona de conforto pela forma como ele agiu, a tranquilidade que ele agiu e cometeu o crime no local sem tirar a vítima daqui. Isso quer dizer, ele pode conhecer a rua, conhecer as vítimas também? Pode conhecer a rua, conhecer as vítimas, conhecer a redondeza. Pode ser que talvez ele dê uma parada em função da evidência que ele está, mas ele continua na região. O especialista destaca ainda que nesse tipo de caso, o criminoso normalmente age sozinho. Ele não tem compasso, é só com ele. E aí o grande problema é saber definir quem ele vai atacar. Ele é um caçador, essa é uma realidade. Quem é um estuprador? Ele é um caçador, ele sai atrás da pessoa que ele vai procurar aquela que vai determinar o perfil que ele vai poder dominar facilmente. Mais um aspecto que dificulta as investigações, o perfil que aparece no retrato falado, sem nenhuma característica física que chame a atenção à primeira vista. Normalmente ele não tem um perfil de bandido, vamos dizer, ele pode ser até uma pessoa bem vestida, ele pode ser jovem, ele pode ser mais velho, ele pode, ele se dilui na multidão de uma certa maneira. Então ele pode se esconder facilmente. Então normalmente como a polícia trabalha, a polícia trabalha através de mais de denúncia. Muito bem, o que eles fizeram agora? Fizeram o retrato falado. Mas o retrato falado, muita gente é parecida, ainda mais em uma região como esta. A Sônia sai para o trabalho antes do dia nascer, quase no mesmo horário em que um dos crimes aconteceu. Ela perdeu a tranquilidade. Sempre quando sai, espera uma pessoa, né, evitar, sair sozinho, sempre, uma pessoa para acompanhar. O que também dá medo nos moradores dessa região de Guarulhos é a falta de iluminação pública. Fazia tempo que eles reclamavam da escuridão, mas só agora algo começou a mudar. Essas imagens mostram funcionários da concessionária de energia arrumando um poste de luz. Desde que o caso começou a ser investigado, dois homens foram detidos, mas não foram reconhecidos pelas vítimas. Outras 12 denúncias chegaram num só dia à polícia. Davam conta do paradeiro do suspeito mostrado no retrato falado. O especialista afirma que essa colaboração das pessoas é indispensável para elucidar o caso, porque contribui com a investigação policial. Além disso, é fundamental que possíveis vítimas que não relataram o crime à polícia também se manifestem. Muitas mulheres têm vergonha de falar. Na realidade, a mulher não tem que ter vergonha. Ela tem que sair para cima. Ela tem que brigar pelos seus direitos. Tem que ser preso. Mais rápido possível. Mais rápido possível, porque a vida da pessoa está em risco. A gente vai ficar também de olho nesse caso. Agora tem um rápido pronunciamento político. Depois tem... Os 10 mandamentos, uma novela da família brasileira. Não perca o capítulo de hoje. Está imperdível. Volta amanhã no Cidade Alerta Especial às 6 horas da tarde. Vem aí o novelão na Record. Uma boa noite para você e até amanhã às 6 horas da tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite.